Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, vou gravar a alimentação de hoje. Espero muito que vocês gostem, também vou me pesar e vou mostrar pra vocês. Meu menor peso foi 69.8, mas deu uma aumentadinha, né? Porque sempre quando eu faço compra, aumenta. Deixa o seu like, assiste o vídeo até o final, deixe seu comentário. Meu Instagram vai ficar passando aqui embaixo pra você que quer ir lá me seguir, tá bom? Gente, meu peso de terça-feira é 70.1. Eu tô acima do meu último peso só, deixa eu ver, 70... 300 gramas, que eu parei no 69.8, né? Como vocês viram aí, meu peso aumentou 300 gramas, né? Não, tinha aumentado mais na verdade, mas hoje, terça-feira, desinchei muito de ontem pra hoje. Aí eu vou tomar agora o suplemento, gente, tá me dando espinha. Vocês viram, né, que meu rosto tá com espinha. É esse suplemento. Se ele continuar assim, dando mais espinha, aí tem essa daqui, né? Outra caixinha que eu comprei. Aí eu vou tomar só mais essa e não vou tomar mais essa não, porque ficar dando espinha não dá, né, gente? É muito ruim. Ó, falta pouquinho pra terminar esse daqui, aí depois eu vou começar a outra. E aí A CIDADE NO BRASIL Meu café da manhã vai ser então um leite com cappuccino e essas bolachinhas aqui, ó, multissereais. Valor energético, 87 calorias. É bem gostosinha, gente, eu gostei. Vou almoçar, gente, ó, coloquei aqui um pouquinho de feijão, 3 colheres de arroz, saladinha de tomate, frango e aqui a abobrinha que eu fiz ontem, né, que eu mostrei pra vocês, aí eu congelei. Agora são 11h53. Eu tô aqui fazendo a minha tapioca pro café da tarde. Vou comer com doce, sim, agora são 3h49. Queria fazer algum exercício primeiro, mas tô com muita fome, então vou comer primeiro. E aí, gente, vou comer com doce e você pode, né, comer em alguma refeição do seu dia, né? Claro que não pode tomar café, fazer uma comer com doce, café da tarde fazer outra comer com doce, enfim. Uma vez aí no seu dia não vai te prejudicar, né? Porque ontem eu não fiz exercício, comi tapioca com doce e o peso hoje já baixou. Porque ontem eu não gravei o peso pra vocês, mas hoje eu mostrei. Então, não é o alimento, é a quantidade. Olha o que é 23 gramas de doce, gente. E aí eu ia fazer um suco fit, mas não tem uma água ali gelada, só tem uma que daí eu vou deixar pra beber, né? Vou ter que colocar outra pra gelar pra fazer. Daí, por enquanto, eu vou comer só a tapioca mesmo. Mais tarde, pode ser que eu faça um leite, porque eu sempre faço alguma coisa pra comer e outra pra beber, né? Aí, depois do exercício, depois que eu tomar banho, quando é fome, eu faço um leitinho com caputino. Enfim, se eu for beber alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mas, por enquanto, eu vou comer só a tapioca mesmo. Tô comendo aqui a tapioca. Tá muito boa. Eu fiz esse suco aqui, ó, fit de manga, gente. Que suco maravilhoso, é o melhor que tem sabor manga. Zero adição de açúcar, muito bom. Bom, gente, hoje eu não vou fazer o exercício ali, a caminhada no simulador. Eu faço 30 minutos, então eu vou fazer 30 minutos aqui. Acho que pra glúteos, pra perna, enfim. Aí eu vou tentar fazer também 30 minutos, tá? Pelo menos 30 minutos por dia já tá ótimo. E vou fazer pra mim já tomar meu banho também. E é isso aí, eu vou fazer com a roupa que eu tava mesmo, ó. Roupa, né? Mas, como o short já é molinho, dá pra fazer o exercício. Então, bora lá que eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aí eu peguei maçã, aqui tem batata doce, ó, vou começar a cozinhar pra comer, assim, não gosto muito, mas é bom, né? Aí aqui também tem batata, tava um pouquinho quilo também, e peguei um almeirão que tava um R$75,00, tinha rúcula, gente, que eu amo também. Tava um pouquinho, mas tava muito murcha, né, daí não compensa trazer. Aí essas coisinhas aqui deu R$13,00. Mais um pouquinho. Gente, ó, na janta eu coloquei três ou quatro de arroz, aqui é carne de porco, berinjela e almeirão. Daí eu fiz batata frita, daí eu fiz batata frita, mas eu comi pura mesmo. Então isso vai ser a janta.